A CIDADE NO BRASIL 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 de ser cantado, às vezes, uns mais rápido, uns mais devagar, tem umas melodias bem bacanas no hinal dele, e essa aqui não foge muito da regra, sem falar da mensagem, você lendo depois a mensagem, você deduza o que você quiser, mas é mais um hino, é o último do Padrinho Valdeci, então vamos passar para vocês aí, tá bom? Depois eu falo um pouco mais desse negócio de mensagens, hinhos e afins. Bom, primeira linha, então, aqui, tem o Lá menor e Ré menor, quem quiser, sei, na segunda linha, aliás, esse hino é um 4 por 1, você canta as 4, repete, na segunda linha, eu já inicio no Ré menor e volto para o Lá menor, o mestre, que é em si, na terceira linha, tem que obedecer, eu tenho o Lá menor e tenho o Mi, mas se você quiser bater no Si, o Si também funciona bem aqui, mas aí o Mi vai entrar na sequência, para dar um baixo, então quando você faz isso aqui, você bateu no Mi menor, mas você bateu no Si primeiro aqui na cabeça do Si, e depois bate no Mi, e aí você completa o acorde e vai para o Lá menor, finalizando a quarta frase, porque a quarta frase inicia no Mi e finaliza no Lá menor, beleza? Ouve devagarinho isso, esse mandamento, já é o mandamento, na quarta linha, para você soltar para o Lá menor, entendeu? Esse Misão você solta ali, então você bate no Mi, faz o Mi menor, e solta no Mi, na nota Si, que é o Lá menor, que é o Lá menor, que é o Lá menor. Se você quiser jogar aqui em cima, você não toca nem o Mi de baixo, você toca só essas aqui. E no Misão, você não tira nem a mão, né? Se você quiser jogar aqui um A7 para passar para a segunda página, bonito. Bom, esses foram os acordes do hino, bem tranquilo, não sai disso, não sai disso, fica só nisso. Para quem quer fazer a base, está facinho. Verdade, firma nisso aí que vai que vai. O cantar dele, claro, tem variações, você sabe que eu sempre digo para vocês e lembro, não bota o número, e, botar no E, ou no Mi, vai, no I, 3, no D, 4 vezes você toca a corda D, a C, a C, o Dó, o Mi, o Si, então eu não faço isso, porque como o hino é, se eu for falar para você faz assim, as outras frases não são assim, o exemplo está na nossa frente aqui, na segunda estrofe, então você vê que a coisa tem variação, por isso que eu não coloco o número da lá, entendeu? Porque você, as notas estão ali, o que você vai ter que entender é que você vai ter que cantar o hino, entender a frase e ver se a nota está lá ou não, e é isso, tá bom? Então essas notas que eu tirei aqui, do dedilhado, me basei lá no final do hino, quando ficou a sobrinha para a música, essa sobrinha para a música, ela está diferente da sobrinha da música do início do hino, então observa, ouça, tá bom? Tem diferença, mas a mesma coisa, a base está aí, então a primeira linha é a Mi, Ré solto, é isso, é isso, é que o Ré está uma porcaria, então aqui, Ré, Zé, Zé, Gé, segunda linha, Ré solto, na verdade a segunda linha é só essa corda, é a corda que mais sofre, é a corda da Ré, Ré, Mi, Fá, Ré solto de novo em Mi, vamos fazer as duas primeiras, terceira linha, Dó, Mi e Sol, e Fá, E, Mi e Si, aí, aí a quarta linha já começa com o Si também, nem tirar a linha, nem tirar o dedo, aí eu vou agora, Si, Lá, Sol sustenido, Lá de novo, Dó, e o Lá de novo solto, pegou? Foi isso que eu consegui ouvir, tá? Esse é a terceira linha, tinha um Si no Miolo ali, entre o Sol e o Mi e o Lá, ele fica depois do Lá, eu tirei, porque não tem, não tem, então ficou uma salada, então essa peça finaleira aí, foi da finaleira, tá? Errei. Segunda frase, a segunda estrofe, tem variação, por isso que eu falei pra vocês, cada linha é uma história, por isso que eu não coloco o número, eu coloco só a primeira estrofe que eu leio, e o resto, ela vai definindo, tá bom? Fique esperto, fique esperta, porque é por aí esse caminho, tá bom? E é isso aí, pessoal, hoje o hino foi esse, o último hino do Valdete, o 47 do Apocalipse Buck, não é isso? E quem quiser seguir, vai seguindo aí, né? Essa que é a história, vai seguindo aí. Às vezes eu me sinto assim, sabe? Quer seguir? Ah, vai seguindo aí. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, a gente vai seguindo sim, com fé e com firmeza, com peito de pé, com a cabeça errada sempre, né? Se quiserem bater na gente, se quiserem derrubar a gente, a gente tá sempre ali, com a corda na mão, essa que é a verdade, porque a gente tá com Jesus no coração, né? Deus na nossa cabeça, sempre no pensamento, as proteções aí, sempre bem firmadas, né? Uma oraçãozinha, às vezes, sempre bem rezada, é bom, né? Segunda-feira também, acendeu uma velhinha lá pro homem, né? É incrível. A gente tem, a gente tem que lembrar que a gente tem retaguarda, ela existe pra ser lembrada, essa que é a grande verdade. Então, fique esperto, meu amigo, fique esperto, minha amiga, dia de Emanjá não é só dia 2 de fevereiro, tá? É igual dia 3 de maio, não é só dia do preto velho, só lembrado ali, entende? Essa que é a questão, e vamos que vamos, nossas proteções estão aí pra ser lembradas e pra serem saudadas. Saludos pra você. Saludos, amigos, hermanos, tá? Muchas gracias por estar aqui conosco, e vamos que vamos, certo? Um grande abraço a todos, fique com Deus. Muito obrigado.